Olha aí, a brincadeira que os jogadores vão fazer agora, olha aí, aqui é o exemplo Saiu de trás, corre pra frente, com o balão Parou, entenderam? O primeiro que saiu com o balão tem que estar na frente com o balão Atenção professores, fiquem atentos em cada grupo, ou podem passar a perna no osso Quando eu disser, três Levanta o balão, todo o balão pra cima, abre as pernas, coração Abre as pernas, coração Quanto eu disser? Três Dois Ebernar, fica aí tudo atleta, ela quer passar o pé, só tô notando Tô notando, ela é esperta Tô de olho Carlinhos, fica atento em cada fila Atrás, certo Tá legal Quando eu disser, três Dois Um Dois 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 Um Dois Obrigado.